E aí Eu não sei Não sabe Eu não sei Com todas as aí Assumo o pior Sempre assumo Vídeo, peça aí por favor Eu não caminho ou não consegui Eu não consegui ele, ok? Uau Não se mexa 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 Eu não siglo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?